Tô sabia que a pegada é braba quando ela fica molhada Ela em brasa não lança, essa moda ela tá assuntada Hoje eu vou te deixar mole, o papai tu tá pra toque Tu deu sopa pro azar, mas é teu dia de sorte Perere, 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 perereca que bate, bate Perereca que já bateu, quem comanda ela é tu Vibe DJs Brasil Vibe DJs Brasil ponto com ponto BR Maicon Araújo O brabo tá online Segura a ponta do depo Segura a ponta do depo Chega, 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 na, tira o chiclete do depo Segura a ponta do depo Uma turma da outra eu quero ver se você sabe Vai bateu, mostra um pouquinho de satanagem Uma turma da outra eu quero ver se você sabe Vai bateu, vai bateu Vai bateu, vai bateu Vai bateu, mostra um pouquinho de satanagem Ó, mas veia metal que ela faz na pau É trabalho lindo, movimento que ela faz É trabalho lindo Descendo com pau vai entrando Subindo com pau vai saindo Descendo com pau vai entrando Subindo com pau vai saindo Ó, mas veia metal que ela faz na pau É trabalho lindo, o movimento que ela fala É trabalho lindo O pau entrando, o pau saindo Vai descendo, a culpa vai entrando A subida, a culpa vai saindo Vou brotar no teu QG, tô doida pra foder Vim maltratar minha xota até o amanhecer Vim maltratar minha xota até o amanhecer Vim maltratar minha xota até o amanhecer Vou brotar no teu QG, tô doida pra foder Vim maltratar minha xota até o amanhecer Vim maltratar minha xota até o amanhecer Vim maltratar minha xota até o amanhecer Essa bica pega, tem pra papo, ela fica molhada É que pra zanulança, essa ponta ela tá soltada Hoje eu vou te deixar mole, o papai tu tá pra toque O teu sopa pro azar, mas esse teu dia é de sorte Perereca que bate, bate, perereca que já bateu Quem comanda ela é tu, mas quem comanda ela sou eu Perereca que bate, bate, perereca que já bateu Vai, DJsbrasil.com.br Maicon Araújo, passe a respeitar Segura a ponta do depo, segura a ponta do depo Segura a ponta do depo, segura a ponta do depo Chegadinha, chega, tá na tira de gaste da do Segura a ponta do depo Mandando da ataúda eu quero ver se você sabe Vai bati, mostra um pouquinho de satanagem Vai, bati, mostra um pouquinho de satanagem Vai, bati, bate, bate, bate Ai, bati, bate, 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 A bati, bate, tamba do depo E aí Tô doida pra foder, vim maltratar minha chota Até o amanhecer Tô doida pra foder, vim maltratar minha chota Até o amanhecer Vou brotar no teu queijo Tô doida pra foder Tem maltrato a minha jota Até o amulisse Tchau